Se o baile tem sapão, pode vir que é mídia Hoje o baile tá fervendo, não tem hora pra acabar Vem pra pista, sente o clima, o DJ que vai mandar O rei tá bolado, vendo você rebolar Fazendo quadradinho louca pra me provocar Empina, desce e quica sem parar Empina, desce e quica sem parar Pega a visão, pega a visão, rão-dão-dão Pega a visão, pega a visão, rão-dão-dão Se o baile tem sapão, pode vir que é mídia Se o baile tem sapão, pode vir que é mídia Os nomes ficam loucos e as milas mais ainda Mídia, mídia Pode vir que é mídia Pode vir que é mídia Os mangos ficam loucos e as minhas mais ainda Mídia, mídia O rei tá bolado vendo você revolar Fazendo quadradinho louca pra me provocar Menina, desce, fica sem parar Menina, desce, fica sem parar Pega a visão, pega a visão, o rondão Pega a visão, pega a visão, o rondão Se o baile tem sapão, pode vir que é mídia Pode vir que é mídia Pode vir, pode vir, pode vir que é mídia Mídia, mídia Pode vir que é mídia Pode vir que é mídia Os mangos ficam loucos e as minhas mais ainda Mídia, mídia Se o baile tem sapão, tem sapão Se o baile tem sapão, tem sapão Os mangos ficam loucos e as minhas mais ainda Mídia, mídia Mídia, mídia Uh, 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 uh Uh, uh, uh Obrigado.